E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês aí no canal Velho Chico, cidade de São Francisco, Minas Gerais Local da construção da ponte aí, ó, hoje dia 14 de julho de 2022 Pessoal trabalhando ainda na construção da ponte, aquela parte ali como a gente tava mostrando num vídeo anterior Que o povo tava fechando, esse pequeno aterro que foi feito aí, ó, ali tinha água como nessas outras partes Já tá tudo aterrado, né, em virtude aí das máquinas tá movimentando Esse é um jeito, né, desse ter acesso, essa parte onde as balsas não entram Então foi feita essa aterra, essa pequena aterra aí pras máquinas que forem a trabalhar na construção da ponte aí Estar adentrando, tendo acesso, né, aos locais onde as balsas que vai estar servindo de suporte para os guindastes Que está levantando os pilares, colocando laje, entre outras, essas peças de encaixe das pontes Está tendo acesso, né, aí então, como já está tudo aterrado ali mais na frente Talvez eles vão aterrar também até fechar esse pequeno braço aí, né, porque as balsas também não vão entrar aí Provavelmente eles vão aterrar até chegar naquela outra parte ali de areia, ó Aí lá mais na frente que tá o Rio São Francisco, que é onde as balsas já entram, já tem acesso Aí assim vai, o povo vai dar pra estar trabalhando aí, entrando as balsas Que dá suporte aí às grandes máquinas na obra aí da construção da ponte A gente, no dia de hoje, tem essas imagens mostrando pra vocês A grande pipa ali pegando água Pode ser que ela esteja levando essa água, né, para o canteiro central É onde é que o povo tá trabalhando lá Tem as ferragens armadas Estão mexendo com concreto Pode ser que essa pipa vai ser para fazer a mistura do concreto E é isso aí, pessoal Volta e meia tem gente aí, dando uma olhada na construção da ponte Aqui é um local bastante movimentado Não só por causa do pessoal que vem pegar a areia Ali mais na frente, onde tem a draga É também virtudido, o pessoal tá vindo aqui Olhar o movimento da construção da ponte Mais um vídeo pra vocês aqui, postado no canal Velho Chico Quem não é inscrito, já se inscreve aí no canal Ativa o sininho Pra ficar por dentro de mais vídeos, pessoal Beleza? Tchau 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 Tchau